Ser mulher já tem seus desafios. No futebol, então, o bagulho é louco. Mas agora que a gente entrou em campo, não tem volta. É daqui pras cabeças. No Brasil, o futebol feminino vive a sua melhor fase. As histórias que vamos conhecer são de mulheres que escolheram o esporte contra tudo e contra todos. Num lugar onde os sonhos estão a uma oportunidade de distância. São Paulo. O estado do futebol feminino. A Várzea não conhece fronteiras. E a prova viva é o Havana Futebol Clube, da quebrada de Guarulhos. Mais que bola rolando, aqui o campo vira espaço de transformação social e consciência. Nos campos da Várzea, o Havana conecta quem perdeu quase tudo, mas encontrou no futebol um espaço de inclusão e novas possibilidades. Essa é a potência do esporte. Guarulhos sempre foi uma cidade grande e pequena ao mesmo tempo. São Paulo é parte da Grande Guarulhos pra gente. Eles são todos invejosos do que a gente faz aqui. É que a gente ainda vai dar certo. Meu nome é Lionel Fontanese e eu sou presidente do Havana e professor da Rede Municipal de São Paulo. O Havana, quanto clube, quanto coletivo, quanto projeto, ele nasce primeiro de um grupo de amigos e amigas daqui de Guarulhos, que há muitos anos convivem no mesmo cenário dos movimentos sociais e culturais da cidade. A gente começa a frequentar o time do AD Guarulhos, que é um dos times profissionais da cidade. Esse grupo, ele se desdobra há cinco anos atrás na criação do time do Havana. Então a gente sempre achou que existia um vácuo nessa noção de pertencimento. E que ocupar esses lugares de uma cidade periférica representaria não só a criação da possibilidade desse pertencimento, mas um espaço de encontros mesmo. Diante de uma necessidade extrema, pensando que Guarulhos é uma cidade imensa, com um baita de um potencial cultural, muitas pessoas boas, talentosas, com N talentos, e a gente não tem isso aqui na cidade. A gente descobriu que as meninas só precisavam de uma quadra. Parece meio óbvio dizer isso. Nós só precisávamos de um espaço para jogar. A questão é que a gente sempre olha o futebol feminino com o olhar do masculino. As meninas não vão para a quadra à noite jogar bola. As meninas precisam de vestiário para se trocar. As meninas precisam de proteção em uma cidade caótica. Então esse contexto urbano, ele é machista, ele é desigual com as meninas. Para mim que sou homem, é muito fácil numa quadra jogar bola. Muito fácil lá tirar a camiseta. Então o Havana não faz uma leitura de que a gente precisa ter espaços públicos destinados para o futebol feminino. Quando a pessoa tem um lugar onde ela visita e se sente bem, não tem palavras, né? Porque, querendo ou não, é outra visão que isso te mostra. Te livra do mundão, né? Hoje em dia, a geração de hoje em dia, muitas pessoas caindo no mundo das drogas. O Havana não se propõe a construir jogadoras, mas se propõe a trazer espaços que sejam das jogadoras. O futebol de Vars é um movimento cultural popular que deve ser respeitado e visto como tal. Ele não é o futebol praticado no campo. Ele é o que envolve o entorno. Dali que a gente vê que o futebol como ferramenta é possível mobilizar as pessoas de uma forma leve. Se hoje a gente tem uma gama de projetos sociais, e muitos mesmo, isso nasce pela ideia do futebol de Vars. É como se o Havana fosse criando vários braços, assim, né? E com esse tanto de braços a gente tem alcançado vários bairros de Guarulhos. Mas o mais legal é ver os vínculos afetivos que a gente conquistou e a gente não tem dimensão do quão transformador é o nosso trabalho e quantas vidas a gente está atingindo. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 9 anos. Aí eu vim pra Guarulhos pra morar com a minha tia. Acredito que o Havana, eu não só levo como um clube, mas é como minha segunda família. Porque, felizmente, quando eu saí do Guarulhense, eu pensei que já tinha acabado pra mim. E aí, o Havana me recebeu de braços abertos e hoje é o meu time do coração. Quando teve o caso dos afegãos em Guarulhos, que foi a vinda deles, né? Aí uma das casas de acolhimento é encostada com o campo de parede. Então eu comecei a ver nos treinos porque as cabecinhas ficavam tudo assistindo. E aí uma vez eu chamei eles pra jogar. Assim, sem falar a língua. E eles começaram aí na escolinha. Aí veio algumas meninas, veio alguns meninos e começaram a jogar. E quando a gente viu, enchia de afegão. Quando a gente começa o futebol lá, algumas meninas vão jogar. E chama muito a atenção das jogarem de véu. Uma chegou pra mim e já falou assim, se a minha avó visse isso, ela ia me matar. Porque lá não pode de jeito nenhum, assim. Segundo a tradição. E isso trouxe essa resposta de que o Brasil se transformou num país muito acolhedor por conta desse livre acesso que tinha ao futebol. O mais legal é ver que é uma rede de pessoas que estão juntas, assim. Construindo esse vínculo de afeto e fazendo transformações por meio do futebol. A luta não é só pelo futebol, né? Tem diversos motivos também. Tem pela igualdade na sociedade. Somos contra o racismo também, então a gente vem lutando por tudo, né? É um projeto gigante. A ideia é servir também de inspiração, né? Pra que outras pessoas, sei lá, criem os seus próprios clubes. Ou fundem seus próprios grupos de teatro. Enfim, acho que a ideia é também de um fortalecimento. Um protagonismo feminino que a gente tanto, tanto, tanto fala. E poder ver isso aqui acontecendo, de fato, é o que enche os nossos olhos. Porque é pra além da teoria, né? Aqui a gente tá vendo a prática. Mas a gente queria que o Havana fosse o primeiro time de Várzea que tivesse essa leitura e que pudesse ser o fomentador de outros times de Várzea fazendo a mesma coisa. A gente queria que tivesse um Havana em cada cidade. E que a gente pudesse todo mundo jogar bola e fazer luta social através do futebol. É isso que a gente quer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.